Aí você fala, vamos filha, né, ficar de barriguinha pra baixo, isso, mas ela abaixa a cabeça, eita, engasgou, ela deita com preguiça, é pra você, isso, é pra você ficar pra cima, não é pra você ficar deitadinha de lado, preguicinha, a cara dela, ela fica deitadinha, mano, preguiçosa essa menina. Levanta a cabeça, vai. Isso, aí sim, gostei. Não, levanta, foge a cabeça, meu, foge a cabeça. Gente, hoje é uma data especialíssima, ó, olha quem está fazendo aniversário, mamãe, aniversário da mamãe, hoje. Quarenta e dois anos, né, mãe? Isso, é quarenta e dois. Ah, meu, show, estamos tomando um vinho hoje, que hoje merece, uma comidinha. E a pequena ali acabou de comer, tá comendo o sapatinho dela agora. E aí Chegamos em São Martão. São Martins, São Martins, a gente vai ficar aqui uma semaninha, vamos comemorar o nosso aniversário de casamento. E eu vou fazer um tour pelo quarto, vem, vem. Viemos a convite do Secrets Resort. Isso mesmo, gente, Secrets. E olha só esse quarto, que maravilhoso. Aqui tem a nossa cama, aqui tem um armário, que eu preciso organizar as minhas coisas, olha só. Uma TVzona. Não acabou. Virando, aqui tem o banheiro, que é enorme. Deixa eu sentir as luzes aqui, ó. Aqui tem o vaso, aqui tem o chuveiro. E continuando aqui, tem uma sala. Oi, mozão. Temos comidinhas, drinks. Aqui tem outra TV. E olha aqui fora, gente. O paraíso. Temos uma piscina. Tinha vindo pra São Martins. Um dia só, uma parada do cruzeiro. E só quem é minha seguidora pré-histórica vai lembrar. Vou deixar um vlog aqui pra vocês irem lá conferir. Olha o tamanho do bicho. Meu Deus.